Um professor de inglês que também é coreógrafo. Na escola Mauro Braga, em Santa Tereza, Vitória, Marcos une as duas paixões. Há três anos ensina a língua e também desenvolve um projeto de dança com os estudantes. E uma das maiores surpresas da carreira dele aconteceu aqui, dentro dessa sala de aula. O professor Marcos foi convidado para fazer uma apresentação de dança em setembro na UFIS. Ao entrar aqui na sala da quinta série, ele perguntou aos alunos quem gostaria de participar dessa apresentação. E veio a surpresa. Entre as crianças que levantaram as mãos estava João, um menino de apenas 11 anos e muito especial. Foi quase um soco no estômago, né? Porque eu tive que ressignificar tudo. Porque eu jamais imaginei dessa possibilidade de fazer um trabalho com dança e contemporânea, ainda por cima, com um cadeirante. Então, para mim, foi assim. Eu fiquei uma semana sem dormir, mas depois tudo valeu a pena. João teve paralisia logo depois do parto. Um desafio e tanto para Marcos. Depois de quatro meses de ensaio, hoje foi dia de apresentação. Todo mundo no pátio para ver de pertinho o espetáculo A Ostra Quando Se Abre. Exatamente o que aconteceu com João. Ele se abriu para o mundo da dança e a arte se abriu para ele. Professor e aluno se tornam um só. Interagem. Passam a fazer parte de um mesmo mundo. As limitações desaparecem. As pernas não importam tanto. Os braços do professor são um embalo. Juntos se fantasiam. E João liberta o que tem de mais precioso. A alegria de viver. A cadeira de rodas, como se bailasse, segue a perna de pau. E quando está nos braços do professor, João experimenta todas as sensações. Parece voar com a coreografia. Se expressa. Mostra que o corpo pode sim responder. Da forma como consegue. Se redobra. Se quebra. Se sente parte. E no final do espetáculo, os aplausos tão merecidos. E o carinho dos colegas da escola, encantados com o que João é capaz de fazer. O exemplo que ele passou para a gente hoje foi que se ele pode, eu posso, nós podemos. Porque através da superação dele, todos nós podemos se tornar atores ou atrizes dentro da escola. A gente é muito lindo o cadeirante dançar, tão lindo como ele dançou. Igual, eu tenho muito carinho por ele, porque todos os cadeirantes tem que ter um carinho, tem que ter uma coisa especial. E eu peço que todo mundo que conheceu o João, dê um carinho muito lindo para ele. Na plateia estava uma convidada muito especial. A tia de João, que acompanha desde cedo cada progresso, cada pequena conquista. Os olhos mal podiam acreditar no que acabavam de ver. Tudo que ele faz, cada conquista dele é demais, né, João? É demais para a gente, porque a gente vê que ele tem as limitações dele, mas dentro disso ele vive muito bem, vive feliz, faz tudo, né, João? E a gente fica bobo, assim, sem palavras de dizer tudo. Lindo, lindo, minha vida. E a gente fica bobo, assim, sem palavras de dizer tudo. Aplausos 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 Aplausos